O frio é para os fracos. No Corinthians não tem mimimi por causa da garoa e da baixa temperatura. Wagner Love, por exemplo, não está nem aí. Chegou o momento do atacante, que herdou a camisa 9 e será titular contra o Santos. Chamei o Love e o Romero, daquela mesma forma. É o teu momento, Love. Tu trabalhou e teve a condição de, dentro do campo, trazer para ti essa sequência. É teu momento de ir para o jogo. É Fábio Santos que está de partida para o futebol mexicano. E para falar da importância do atleta, Tite relembrou um antigo episódio com o imperador Adriano. O Adriano não quis pesar em determinado momento com o Fábio Masserediã. O Fábio pediu para ele duas vezes para pesar. Não, não vou pesar, não vou pesar. Eu o retirei da concentração. Ele entrou para dentro do vestiário e aí falou assim, porra, o homem quer me... E o Fábio está ouvindo e o Ralf está ouvindo. Ele disse, mas o que aconteceu? Pô, me tirou da concentração, ele quer me... Eu disse, mas por quê? Por que tu está? Não, só porque eu não pesei e ele... Ele me tirou da concentração. Eu disse, pô, mas se é isso, Adriano? Os dois. Fábio Santos e Ralf. Ah, é por isso? Então, por que tu não vai lá e não te pesa? Vai lá e te pesa. Nós somos iguais. Nós precisamos pesar. Por que que tu é privilegiado? Tratam-se iguais ao de mais nome, ao garoto, ao capitão, ao que não é capitão, ao que fala mais, ao que fala menos. Trata-se igual. Esse é o Fábio Santos. Eu, enquanto técnico, tenho que procurar me adaptar e me reciclar à realidade. Saída de atletas tira poderio da equipe técnico. É inevitável isso. Assim como é inevitável a administração e o aspecto financeiro de um clube. Em que eu não tenho ingerência, que é uma responsabilidade de uma hierarquia acima, não é desculpa absolutamente. E não é fugir de responsabilidade, volto a dizer. É encontrar uma forma e apressar essa etapa da equipe equilibrar e poder dar uma sequência. Petros é outro jogador que está de saída. Mas, diferentemente de Fábio Santos, ele vai para o clássico desse sábado. Tite explica. O um está acertado verbalmente e o outro está em negociação. Um monte de pessoa pode achar que eu sou ingênuo, que eu sou romântico, que eu sou... O que quiser. Mas eu acredito que a pessoa faz a sua atividade profissional por amor, por aquilo que ela gosta. Eu acredito que todas as pessoas que fazem isso, elas têm uma possibilidade de crescimento maior. E é isso que a gente faz.